Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês vão ver esse vídeo. Quem está falando aqui é Edvando Campo, do canal Edvando Campo. Hoje eu venho fazer uma misturinha aqui do sal branco com o proteinado. Nossa região aqui já começou a seca, porém eu estou com 16 dias aqui no shopping. Eu vim aqui na cidade e aproveitei aqui a calçada da empresa para fazer essa mistura. Estou na cidade e aproveitei para fazer essa mistura aqui. Gente, eu estou aqui com duas fabricantes. Aqui está meu proteinado e aqui está meu sal branco. O fabricante disse que aqui, eu já trabalho com ele e gosto desse material. Ele é o proteinado. Então ele disse que eu posso misturar o sal branco, um quilo de sal branco para um quilo de proteinado. Durante cinco primeiros dias. Depois do sexto dia ao décimo dia, eu posso estar usando dois quilos de proteinado e um quilo de sal. Depois do décimo primeiro dia, eu posso estar oferecendo no coxo, sem mistura nenhuma a esse proteinado. Para quem tem um rebanho grande, pode fazer mistura grande. Mas para quem não tem, tem um rebanho pequeno, pode estar fazendo uma mistura ao pouco. Um quilo de proteinado e um quilo de sal branco. Gastou durante os cinco dias, no sexto dia, dois quilos de proteinado e um quilo de sal branco. E no décimo primeiro dia, só ele aqui. Agora uma observação. Tem que trabalhar com o coxo coberto. Porque se chover e fazer acúmulo de água, o gado beber aquela água, ele intoxica, que tem ureia. Então o interessante seria trabalhar com o coxo coberto e com declinação, com um dreno, vazão de água. Eu trabalho com o que tiver mais barato no mercado. Eu vou mostrar aqui. Eu não estou preocupado com marca. Olha aqui, hein? Pode observar a classificação que está aqui. Do... Especificação de cada produto. O outro é a mesma coisa. Vocês podem observar. Então para mim, não importa qual marca é. E sim, o valor. Eu trabalhei muito tempo com esse aqui. Só porque esse aqui ficou muito caro para mim. Na minha região. Então eu estou trabalhando com o outro aqui. Eu vou até cobrir a marca. Que eu não recebo por marca. Eu trabalho com esse aqui. Ele é suplemento mineral e proteinado. A mesma coisa. Proteico. Proteinado para bovino. E... Aqui eu estou misturando. Durante os primeiros cinco dias. Um por um. Depois do sexto dia ao décimo dia. Um por dois. Um de sal. E dois de proteinado. E do décimo primeiro dia. Eu já ofereço já. Ele. Puro no coxo. Para quê? Porque meu pasto está muito seco. Então. Isso aqui ajuda. Isso aqui. Ele quebra as partículas. Ajuda a quebrar as partículas. No rumo do animal. Não vou entrar bem em detalhes. Que eu não sei bem explicar como é. Mas ajuda bastante. E quem gostou aí gente. Por favor. Vai lá no canal. Dá um joinha para a gente. Se gostou do conteúdo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Que essas informações. Chega a mais pessoa possível. A gente fica muito grato. Que está do lado de cá. A família Edivan do campo. Taca o dedo gente. Fica com Deus. Taca o dedo gente. Taca o dedo gente. Taca o dedo gente.